Olá, meu nome é Fernando Duarte e hoje a gente vai falar dos defeitos do fechamento do tubo neural. Então, a introdução é um grupo de malformações complexas do tubo neural, ocorre falha na fusão dos elementos posteriores da coluna vertebral, não fechamento do canal vertebral e displasia da medula espinhal e normalmente ocorre entre a terceira e quinta semana de vida intruterina e nem sempre é diagnosticada durante a gravidez, certo? Então, algumas definições. Então, a gente tem a mielomeningocele, que é 85% dos casos, onde você tem uma bolsa, como se tem um tecido medular displásico, juntamente com líquor. A gente pode ter a mielomeningocele, que é uma bolsa que contém somente líquor. A gente pode ter a mielocele, que não existe bolsa, a gente tem um defeito ocultâneo e que pode haver visualização de um tecido nervoso displásico. E a lipomeningocele, onde você tem uma bolsa que contém um tecido lipomatoso e emaranhado num tecido nervoso displásico, certo? A etiologia é desconhecida, características são multifatoriais, ela é associada ao déficit de ácido fólico, então dieta fraca, medicamentos antagonistas que podem ser utilizados. E para que previnha essa doença, é preconizado o uso de ácido fólico três meses antes da pessoa pensar em engravidar, ela tem que começar a tomar o ácido, a reposição. Existe um fator hereditário, então há 5% de chance de um segundo filho ter, 10% do terceiro filho ter, e 25% do quarto filho de ter defeito do fechamento neural, se vier sequencialmente. 58% dos casos são em mulheres. A incidência, então, 1 a cada mil nascidos vivos, e é mais frequente no sexo feminino e na raça branca. O diagnóstico pré-natal pode ser realizado pelo ultrassom, quando você tem um alargamento do canal vertebral, mas nem sempre é visualizado, pela dosagem de alfa-fetoproteína, que são valores elevados, eles sugerem a doença, ou eletroferoese de acetilcolinesterase do líquido amniótico, que é um procedimento invasivo. Então vamos falar um pouquinho da bolsa, né? Recomenda-se o fechamento da bolsa logo ao nascimento, antes da primeira mamada, para evitar a colonização intestinal com bactérias do leite, que possam levar a uma meningite. O atraso do fechamento pode causar piora da lesão neurológica, pela compressão do líquor. Certo? Alguns problemas associados a essa doença. Então, o neurológico, a gente pode ter hidrocefalia, que é o mais frequente, né? Hidromielia, diplomielia, a medula presa, que a gente vai falar mais pra frente. Nos urológicos, é infecção urinária, incontinência urinária, malformações renais. No entes, pacientes, eles estão associados à obesidade, alergia ao látex, porque são pacientes que são submetidos a procedimentos médicos, né? Cirúrgicos, desde muito cedo, e alterações de sensibilidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho da síndrome da medula presa. O que significa isso, né? Então, essas malformações na região mulombar e as cicatrizes cirúrgicas no filo terminal, ela pode permanecer, normalmente, em L5 ou em S1. Na fase de crescimento, pode haver déficit da força dos membros inferiores, início ou progressão de uma deformidade que esse paciente já tinha, começa a progredir a deformidade, espasticidade, escoliose progressiva, piora da função vesical e intestinal, certo? O tratamento é cirúrgico. Então, o paciente com mielomeningocele, que começa na sua fase de crescimento, na sua adolescência, ter uma piora do desenvolvimento, uma descoordenação motora, certo? Então, você começa a desconfiar dessa síndrome da medula presa, é cirúrgico. Você vai ressecar o filo terminal com risotomia seletiva. O diagnóstico sempre é clínico e a ressonância, ela ajuda muito no diagnóstico. Mas, a principal fonte diagnóstica é sempre a história do paciente. E a malformação de Chiari, também, que está associada. O que é a malformação de Chiari? Então, a hidrocefalia obstrutiva, normalmente, é uma hidrocefalia obstrutiva pela migração das amígdalas cerebrais para o forame magno. Então, com essa migração, você acaba tendo uma hidrocefalia obstrutiva. Em casos extremos, pode levar à morte por compressão do tronco cerebral. A maioria necessita de uma drenagem, e o atraso no tratamento pode levar a alterações cognitivas, motoras, fala, visão, audição. Então, é um problema que precisa ser resolvido rapidamente pelos neurocirurgiões. O prognóstico de deambulação desses pacientes. Então, a gente vai ter a definição dos níveis dessa patologia. Então, no nível torácico, você vai ter um prognóstico de deambulação ruim, porque é um paciente que vai ter mais acometimento. No nível lombar alto, regular, você tem 50% dos pacientes vão deambular, 50% dos pacientes não vão deambular. No nível lombar baixo, você já tem muito bom os pacientes que irão deambular. A maioria deles deambulam. E no nível sacral, que é o melhor possível. O prognóstico de marcha desses pacientes é muito bom. Certo? O prognóstico de deambulação também. Continuando falando. Então, no nível torácico. Os pacientes do nível torácico, como tem um prognóstico ruim, eles não apresentam movimentação ativa de membros inferiores. Então, qual o principal objetivo do tratamento nesses pacientes? É evitar deformidades por abandono com uso de órtese e fisioterapia. Certo? Os pacientes do nível lombar alto. Então, esses pacientes regular, 50% deambula, 50% não deambula. Eles apresentam função do psoas, dos adutores, e ocasionalmente apresentam função dos quadríceps. Tá? A maioria necessita de órtese longa, com cinto pélvico, né? E conseguem deambular com esse auxílio. O nível lombar baixo. Eles têm um prognóstico de marcha muito bom. Eles têm funcionante. O psoas, os adutores, o quadríceps, flexor mediais do joelho, e eventualmente, o tibial anterior, né? E o glúteo médio. Certo? A deambulação comunitária, com órteses uropodálicas, e bengalas. Tá? Então, a maioria desses pacientes, acabam deambulando com esse tipo de auxílio. Nível sacral. É o melhor possível. Então, a maioria dos pacientes, ou quase todos os pacientes, têm um prognóstico muito bom de deambulação. Além dos supracitados anteriormente, eles ainda possuem os flexores plantares e os extensores do quadril. A maioria não precisa de nenhum tipo de órteses e consegue deambular normalmente. Tá? O princípio do tratamento para esses pacientes. A maior parte dos pacientes atingem o nível máximo de deambulação por volta dos 4 anos de idade. Se ele não conseguir ficar em pé até os 6 anos, a chance de deambular é muito ruim. Os pré-requisitos para deambulação, normalmente, é a coluna ser equilibrada, no nível da pelve, não ter contratura dos quadris e joelho, os pés estarem plantígados e maleáveis, e que possibilitem o uso de órteses com centro de gravidade sobre eles. Isso vai ser dividido sempre no tratamento conservador e no tratamento cirúrgico. O tratamento conservador é sempre objetivar a mobilidade eficaz com uma restrição mínima. Então, o uso de órteses e talas varia de acordo sempre com o grau de déficit motor e do equilíbrio do tronco que esses pacientes possuem. No nível alto, então, você pode ter órteses de quadril e joelho tornozelo para possibilitar a deambulação, diz que tem uma boa força muscular de membros superiores, equilíbrio de tronco e flexão ativa do quadril. No nível lombar, órteses, joelho e tornozelo, tipo o cafo, para evitar o valgo durante a marcha. E no nível sacral ou lombar, tem baixo uso de órteses de tornozelo e estabilidade rígida com tornozelo em 90 graus. Então, normalmente, é só uma órtee distal. O tratamento cirúrgico. Quando tem indicação de correção cirúrgica, deve ser por completo e de maneira permanente, geralmente, antes dos 15 anos de idade, que esses pacientes vão se adaptar melhor a isso. Vários procedimentos ortopédicos podem ser realizados durante uma mesma anestesia e o gesso deve ser minimizado, porque senão, esses pacientes podem desenvolver uma osteoporose secundária à imobilização. Quais são as deformidades ortopédicas mais comuns? Então, no tronco, a gente tem escoliose, que 90% dos pacientes é progressiva. Quanto mais alto o nível, maior a chance de desenvolver escoliose. Essa escoliose, ela pode ser congênita ou do desenvolvimento, que é associada à síndrome da medula presa. Também a cifose, uma deformidade comum no tronco, normalmente é uma cifose congênita, que tem necessidade de tratamento cirúrgico com atrodese. Então, a cifose, quase sempre nesses pacientes, ela é cirúrgica. E a hiperlerudose lombar, também é uma deformidade recorrente. No quadril, a gente tem a flexão, abdução e rotação externa. Então, no nível torácico, ela pode ser evitada com órtese noturna, tratamento cirúrgico indicado, normalmente, para que o paciente tenha hortatismo ou treino de demulação para facilitar o uso de órtese. A flexão e adução. Normalmente, no nível lombar alto, o tratamento cirúrgico, se a flexão for acima de 30 graus. Certo? Aí você vai fazer, além da manobra de Thompson, antes dos dois anos, só atrapalhar a demulação ou impedir o uso de órtese, você vai indicar. Deformidades ortopédicas, continuando falando, então, do quadril. A luxação de quadril, que é sempre um tema polêmico ali nesses pacientes, quando fazer algum tipo de procedimento para evitar ou para corrigir essa luxação. Então, normalmente, nesses pacientes, é uma luxação paralítica. Mais frequente ocorre no nível torácico e no nível lombar alto, ou seja, nos níveis mais graves. A luxação, normalmente, ela não impede a depulação e por isso que ela é aceita, em alguns casos, de tratamento conservador. A indicação desses pacientes cirúrgicos, ela é sempre controversa, ela pode ser realizada nos casos de luxação, que for unilateral, em pacientes com nível baixo de lesão, que deve corrigir todos os problemas em um tempo cirúrgico. Então, esses pacientes, você está pensando em operá-los para que ele ande com mais facilidade, então, você tem que corrigir todas essas deformidades. No nível baixo, com potencial de deambulador, o tratamento mais agressivo, sempre com uma redução aberta, transferência de lipo-pessoas, liberação de adutores, capsulorrafias e acetaboloplastias. Então, você vai pensar nessas cirurgias mais agressivas, num paciente que tem um melhor prognóstico de marcha. Também fica sempre aquela discussão nos bilaterais. Então, um paciente que tem luxação bilateral, então, normalmente, a gente opta por não operá-los na maioria das vezes. Certo? Nos joelhos. Normalmente, no nível torácico, você tem deformidade por abandono, é uma atitude viciosa do joelho. E nos níveis mais baixos, medula presa, hipertonia dos flexores do joelho ou por perda de força do quadríceps. Então, você tem deformidade de flexão, até 20 graus, o tratamento é conservador, acima de 30 graus, o tratamento é cirúrgico para pacientes que são deambuladores. E você tem o recurvo também do joelho, né? Que normalmente é nível lombar alto, que você tem um quadríceps forte, o tratamento também acaba sendo conservador. O tornozelo. Você tem o tornozelo valgo, em 85% dos casos, o tornozelo desses pacientes é valgo. Então, lentamente ela é progressiva por paralisia do músculo solear, você tem pouca torção fibular e para o desenvolvimento e inclinação lateral do talos. A maioria dos casos, normalmente, o tratamento é conservador com órteses, indicando cirurgia sempre nos casos quando você hiperpressão maleolar, né? Pela órtee, então o paciente impede o uso de órtee, você acaba pelo tratamento cirúrgico ou quando a debulação é prejudicada pelo grande ângulo entre a perna e o pé. E os pés? Quais são as deformidades ortopédicas mais comuns, né? Então, no pé, além de você ter as deformidades, você tem pele insensível, paralisia musculares, ausência de propriocepção e rigidez. O objetivo do tratamento é ter um pé pantígrado, móvel, livre de áreas de hiperpressão e compatível com o uso de órteses. Na vida adulta, você pode evoluir para um paciente que tem um charcot do pé, principalmente por causa da rigidez, sobrecarga articular e a insensibilidade. Por conta disso, muitos autores não indicam cirurgias em pacientes que têm uma acentuada rigidez articular. Então, os mais comuns é o inquiniocavovaro, quando o prognóstico de emulação é favorável, você vai indicar o tratamento cirúrgico, certo? Antes do primeiro ano de vida, certo? Um calcânio valgo, que ocorre por desequilíbrio muscular, lembrar disso, ação isolada dos órteses flexores, certo? Então, você acaba tendo um calcânio valgo e o pé em equino, que geralmente é por posição de abandono. O paciente acaba ficando com o pé em equino também associado à espacidade do tríceps nos casos de medula presa. Se for menos de 30 graus de equino, você faz tenotomia que pode ser até mesmo ambulatorial, seguindo o uso de órteses. E se for mais que 30 graus, você deve associar a capsulotomia posterior tibiotalar e subitalar, certo? Então, esse é um pé, você vê que é um pé em equino bem grave, né? E outras deformidades, que você tem o pé calcânio e o talos vertical. Obrigado.